Atleta Gabriel Henrique Diniz Assis, Campeonato Carioca do Caraba Esporte Online 2022 Prova, meia maratona, 16kg, peso corporal até 80kg, movimento OAUC, One Arme Long Cycle Vamos para a pesagem corporal Balança zerada Fez o do querobel, 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 balança zerada Amém. 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?